só quero fazer esse vídeo aqui mostrar pra vocês o que aconteceu com essa geladeira é uma geladeira frost free o nome dessa geladeira é a marca dela é uma continental continental copacabana o que aconteceu com essa geladeira foi o seguinte aqui tem o sensor de temperatura que faz o degelo do congelador conectado nesses dois fios certo? um descido aqui vem da placa que quando o sensor está na manda mensagem para a placa dizendo que está congelado o suficiente para fazer o de gelo então a placa manda mensagem aqui ele ficava bem que a questão que deu um curto nele e gerou faísca gerou fogo pegou fogo aqui olha queimou essa parte do geladeira do congelador queimou essa parte da geladeira é que a proteção dela derreteu e eu estou fazendo esse vídeo para como testar nesse caso aqui o motor da sua geladeira vamos testar o motor se você observar bem aqui olha está gelando olha como ficou queimado ela aqui para baixo aqui olha está a placa dela mas está funcionando eu vou mostrar para vocês como eu fiz aqui para testar o o compressor dessa geladeira porque a dica é essa como ligar o compressor é sem o chicote dela às vezes dá para ligar com o próprio chicote dela o motor direto como fazer uma ligação direta é então precisei aqui do chicote aqui do compressor ele tem dois pinos no relé esse aqui é o relé tem um pino você vai conectar um nesse aqui é o protetor térmico e outro nesse lugar aqui olha você vai conectar nos dois certo que ele fica dessa forma aqui ó ó fica dessa forma aqui ali ó tá de cabeça para baixo assim tem uns que é assim aí você vai conectar aqui ó como é conectar o motor tá funcionando o motor tá funcionando tá jogando gás tá circulando gás tem gás na geladeira e o problema dela está ali naquela parte de cima né aquela parte da parte lá onde queimou então tem que fazer a troca colocar outro aqui outro sensor aqui ó vamos estar criando gelo aqui ó ó ó ó ó se você chamar um técnico e ele condenar sua geladeira dizendo que não tem mais jeito dizendo que eu tô falando neste caso aqui que pegou fogo dentro da geladeira né que aqui você faz uma preparação você tem como você lixar essa parte aqui certo você tiver condição de comprar uma outra né mas se no caso não tiver você pode fazer isso aqui faz esse teste lá do compressor da geladeira chama alguém de confiança para testar os demais componente tipo a placa né que ela tem uma placa se não danificou porque é verdadeiramente você prestar atenção é se deu um curto na afiação a afiação vem pela placa né poderia muito bem danificar esta placa só que esta placa não tá queimada não tá danificada já fiz um teste com ela aqui e eu quero mostrar pra vocês só isso aqui né que essa 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 geladeira que eu tô fazendo esse vídeo porque foi um técnico que condenou a geladeira da mulher certo então ela me chamou eu fui lá e percebi que que não era nada daquilo que o técnico falou pra ela falou que é o motor tinha queimado né que ela teria que trocar toda essa tubulação certo aqui ó que vocês estão olhando preto aqui ó foi do fogo mas não danificou essa parte aqui certo não danificou e posso deixar aqui alguns minutos aqui daqui a 20 minutos vim olhar esse congelador que tá cheio de gelo certo e eu tô fazendo esse vídeo pra vocês de como testar um compressor quando você for olhar uma geladeira se for testar uma geladeira eu deixo essa dica não é pra técnico eu deixo essa dica pra pessoa que as vezes tá com um problema num relé essas peças aqui também dão problema e o motor não liga de jeito nenhum entendeu elas dão problema tem esse protetor térmico aqui né então o que que você faz é se você chamou um técnico ele condenou o seu motor faz essa ligação direta aqui ó essa ligação direta aqui como eu fiz eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês ó motor desligou esse chicote aqui certo um é conectado aqui se ele vai dar a partida agora e o outro é conectado ali certo ele vai dar a partida dele esperar alguns minutos ele vai dar a partida novamente né e é isso aí pessoal quero deixar essa dica aí para o canal a exame de tensões de como testar o seu compressor a geladeira certo certo